O clima tá, tá tensa aqui pessoal, ó, tem ambulância pra todo lado aqui, vários carros da Guarda Municipal tão passando com alerta, deixando o pessoal em pânico, e sempre que é possível aqui, a gente tá mandando informações, o pessoal tá pedindo pra mandar pelo grupo, pelo canal do DJ Gomeru.